E aí galera do canal Surf para Todos, finalmente vai começar o Surf na Olimpíada. Cola com a gente no canal que vamos saber tudo mais importante sobre esse grande evento. Apesar do surf ter mais de 2 mil anos de existência, a galera do surf está agora empolgada com, pela primeira vez, o surf como esporte olímpico. E nesse ano, no Japão, vão ter uma junção entre os surfistas profissionais da WSL, que são os melhores do mundo, e os surfistas amadores, que vieram através da ISA Games. O Brasil é um dos 6 países, junto com o Japão, os Estados Unidos, a Austrália, o Peru, a França, que tem a lista completa de competidores. Que no caso do Brasil, são 2 atletas no masculino e 2 atletas no feminino. Temos que ter, abrir os olhos para os favoritos, podemos colocar como favoritos no surf a equipe dos Estados Unidos e da Austrália. Se a gente for ver os últimos 37 títulos mundiais, as 32 vezes foram conquistadas por esses países, Estados Unidos, que o Havaí também, o Globo dos Estados Unidos, e a Austrália, né, os Estados Unidos, eles vêm com uma equipe muito forte, né, o Collor Randino e o John John Florence. O John John Florence, bicampeão mundial, duas vezes, foi campeão do Pipe Master, é um cara que exige muito cuidado. E na Austrália, né, vem com o Stephen Gilmore, uma fera no feminino, tem tudo favorita para a medalha, né, e os Estados Unidos também tem a Carissa Moore, que é outra muito, muito forte. Agora, nos últimos anos, a equipe brasileira vem se destacando muito, em especial no quesito surf masculino. Nós temos o atual líder e bicampeão mundial, Gabriel Medina, e Ítalo Ferreira, que foi o campeão da etapa passada do Mundial de Surf. Esses dois surfistas vão representar o Brasil. E no feminino, temos a Silvana Lima, que já foi vice-campeã da Liga Mundial Feminino. Atualmente, ela não participa da Elite, ela ficou fora no último ano, mas ela é uma boa competidora. E a Tatiana Westweber, ela é uma brasileira, que saiu muito cedo para morar no Havaí, e agora compete usando a bandeira do Brasil. E eu também indicaria, né, um dos favoritos, um das pequenas, que lá parece ser um das pequenas, o japonês Kanu Igarashi. Vem surfando muito no Mundial, é um cara que está muito empolgado, vestiu a camisa mesmo do Japão para essas Olimpíadas. Quem corre por fora também? Eu levava fé no George Smith, mas ele acabou se lesionando, dando lugar ao italiano, o Ítalo Fioravante. Portugal vem com o Frederico Moraes também, que é uma boa aposta. A França tem o Jeremy Flores e o Michael Bores. A feminina, Jane de Fogo também, que podem surpreender na briga pela medalha. Eu acredito que não vai sair desses, da mão desses, né, e a seleção dos Estados Unidos também está muito forte. Tanto a Carissa Moore, como a Carolyn Marks, no feminino, e o Collor Andino e o John John Flores, acredito que é a pedra do sapato dos brasileiros. E também as baterias vão ser um pouco diferentes. Vão ser meia hora, né, vão ser pontuadas as duas melhores ondas. E no round de abertura vão ser quatro baterias com cinco atletas, né. Os dois melhores avançam direto para a oitava de final. E aí os três que... Os três... Na segunda rodada nós vamos ter duas baterias de cinco pessoas e três vão passar adiante. E a partir daí você mata-mata até a final. O interessante, a diferença da Olimpíada para a WSL, o Campeonato Mundial, é que vai ter repescagem. Então a pessoa pode cair no homem a homem e ir batalhando e chegar mais longe pela repescagem. Já saiu a tabela, né, desses 40 surfistas, 20 homens, 20 mulheres, os melhores do mundo, quem vai enfrentar quem. A primeira fase masculina abre de cara já com Ítalo Ferreira do Brasil, vai enfrentar Michel Burez da França, Hiroto O'Hara do Japão e Leandro Usana da Argentina. A segunda bateria vem Colô Rendino dos Estados Unidos, Owen Wright da Austrália, Miguel Tudela do Peru e Frederico Moraes, o Rica, de Portugal. Na terceira bateria teremos Leonardo Veravante da Itália, Jeremy Flores da França, Luca Messinas do Peru e Billy Steadman da Nova Zelândia. Na quarta bateria teremos Kanoi Garashi do Japão, John John Florence do Havaí, Manuel Selman do Chile e Ramzi Bukerar do Marrocos. E na quinta bateria finaliza com Gabriel Medina do Brasil, Julio Wilson da Austrália, Leon Gasly da Alemanha e Rio Aida da Indonésia. Indonésia. Essas são as baterias do surf masculino. No surf feminino vamos ter na primeira bateria Carice Moore dos Estados Unidos, Teresa Bonvalotti de Portugal, Daniela Rosas do Peru e Dominique Baruna do Equador. Na segunda bateria Sally Fisboa da Austrália, uma forte concorrente, Brisa Hennessy da CRI, não sei que país é esse, Marina Maeda do Japão e Bianca Buitberg da África do Sul. A terceira bateria é uma das favoritas. Stefan Gilmore da Austrália vai competir com Silvana Lima do Brasil, Pauline Addo da França e Anne Elliot de Israel. A quarta bateria tem brasileira na água, Tatiane Webwester do Brasil, Johanne Defoe da França, Amuro Tzuki do Japão e Sofia Mulankovic do Peru. Essa bateria está bem difícil, que tanto Sofia como Tatiana como Johanne tem chance de levar essa bateria. E na quinta bateria, Caroline Marks dos Estados Unidos, Yolanda Sequeira de Portugal, Leilani Macroni do CRI, não sei que CRI, e Ella Williams da Nova Zelândia. E finalizar o vídeo dizendo que, apesar dos brasileiros serem favoritos à medalha de ouro, o surf depende de vários fatores. corrente, tamanho das ondas, o astral do surfista, as ondas vão acontecer a uma hora, mais ou menos, da Vila Olímpica, e a delegação brasileira está numa pousada perto da praia, um ponto mais oriental do Japão. O mar vai estar pequeno, diz a previsão, apesar de estar passando tufão perto da costa, a previsão é que as ondas não estejam muito grandes, o que acaba nivelando. Nós vamos aqui fazer boletim sempre, nas competições, conto com a audiência de vocês, e nessa torcida que o Brasil conquista essa medalha de ouro. Vambora!